E... Fala galera! Aqui é o Herobrine e todos os meus amigos me damos um vídeo de Winnie World Block E pessoal Hoje eu vou gravar um vídeo Espera por favor Espera por favor Eu vou gravar agora Estou na casa da minha irmã Pode falar para ninguém saber meu pai Isso vai ser famoso Os meus vídeos é de jogo Não de E pessoal o que eu vou fazer aqui Eu vou ter porque minha mãe É mais chata porque eu não gosto que ela fica falando pros outros E pessoal Vamos invadir esse buraco Olha a tia Que estava invadido Agora a gente vai correr Olha o Sonic Ah Você fica bonito com essa buraco Eu vou tirar a nébula Ah E é Ai Ta picou Olha o cano Mas vamos usar para me pegar Pessoal É O vídeo é ficando por aqui Eu tenho certeza gostado E gostou E você é da sua arte Vocês viram que eu ganhei aqui um sininho E fui Eu sou toda encheada Fiquei lá onde eu fui Depois eu gravo o outro Tchau Fuuuui Não Tchau